Ouviremos agora a conselheira da Comissão Nacional da Verdade, presidenta da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, a senhora Rosa Cardoso. Caríssimo ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, caríssimo secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, aqui representando o ministro da Justiça, doutor Jaime Antunes, diretor-geral do Arquivo Nacional, doutor Pedro Dallari, conselheiro da Comissão Nacional da Verdade, ex-conselheiro da Comissão e coordenador da Comissão Nacional da Verdade, e Delgar de Ângel, senhora Delgar de Ângel, irmã do desaparecido Stuart Ângel, André Saboia, doutor André Saboia, coordenador da Estrutura Técnica da Casa Civil para Organização do Acervo da Comissão Nacional. Queridíssimos companheiros aqui presentes, Álvaro Caldas, em nome de quem saúdo toda a composição da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, saúdo os coletivos que acompanham o trabalho, revigoram e impulsionam o trabalho dessa comissão, vejo aqui a Vera Brasil, do Grupo das Clínicas, vejo aqui a nossa querida Aninha, vejo aqui também o coletivo da Rede, o nosso amigo Francisco Calmon e tantos outros. Não poderia perder meu tempo, estou pautada para falar cinco minutos, e não posso, então, lembrar de todos os companheiros, indicar, nomear todos os companheiros que vejo aqui nesse momento. Mas eu queria dizer que hoje é um dia de festa, um dia de festa muito especial, porque é nele que a Comissão Nacional da Verdade, que hoje é uma entidade, que hoje é uma memória, a partir do momento que entregou o seu relatório, mas hoje se torna também um memorial, porque ela apresentará aqui a vocês um site, através do qual ela se torna uma entidade muito viva, porque, a partir desse site, nós vamos poder nos comunicar, como dizia Carolina Campos Melo, nosso amigo, que está também por aqui, nós vamos nos comunicar com Pequim, nós vamos nos comunicar com, não posso dizer Moscou e em seguida Pequim, senão vocês podem pensar que há alguma tendência nisso, mas vamos nos comunicar com Nova Iorque, vamos nos comunicar com Irã, com Cuba e assim por diante. Mas essa entrega também que hoje nós comemoramos do acervo da Comissão da Verdade é muito importante, porque ela multiplica o conhecimento que nós pudemos adquirir sobre esse material que nós coletamos, que foram depoimentos das vítimas, depoimentos dos perpetradores. Então, nós vamos poder, através desse acervo que é oferecido à sociedade brasileira, através do Arquivo Nacional, oferecido à sociedade internacional, ter um conhecimento muito mais reflexivo e que realmente é fundamental sobre essas questões que nós pesquisamos. Eu não quero com isso, usando uma palavra antiga, que na minha época eu já olhava assim, quando políticos de outra geração falavam, mas eu não quero com isso desmerecer o trabalho que nós, assessoria da Comissão da Verdade, conselheiros da Comissão da Verdade, fizemos quando construímos o nosso relatório. Esse relatório, o relatório que nós fizemos, e que vai estar também no site, que já foi entregue à sociedade, é certamente um trabalho muito importante. Nele, nós conseguimos nos ajustar a concepções muito contemporâneas, um marco jurídico e doutrinário do que seja a questão da verdade, a questão da verdade, do ponto de vista de uma visão íntegra e completa, a questão da verdade, nomeando autores, o que era uma questão muito importante, só duas comissões do mundo, a de Serra Leoa e a de El Salvador, conseguiram nomear os autores. Nós conseguimos, no nosso relatório também, depois de deslizar, de surfar por um conjunto de outras violações de direitos que nos alcançavam, nos emocionavam muito, como a censura e o terror que se impôs a toda a sociedade, mas nós conseguimos focalizar as graves violações, porque as graves violações são crimes imprescritíveis de lesa humanidade, e esses nós não poderíamos deixar de focar. Nós apresentamos evidências suficientes dessas graves violações, constituímos capítulos e mais capítulos, contando casos, narrando histórias, histórias horripilantes, tenebrosas, mas histórias que efetivamente aconteceram. Fizemos também recomendações suficientes, adequadas, entre elas, inclusive, e principalmente, priorizamos a questão das Forças Armadas, de exigir, de reclamar que as Forças Armadas reconheçam o papel que tiveram durante a ditadura, de pedir ao Poder Judiciário que o Judiciário não aplicasse os dispositivos concessivos de anistia aos perpetradores das graves violações. Mas nós fizemos tudo isso, mas o trabalho que hoje, esse acervo que nós apresentamos à sociedade, vai nos permitir um trabalho de outra natureza e de outra grandeza. Nós vamos poder, por exemplo, refletir sobre o significado dessa questão que constituiu o eixo da repressão brasileira, que tornou a repressão brasileira, a repressão da ditadura brasileira, mais brutal, inclusive, do que o nazismo, porque é verdade que o nazismo identificou, despersonalizou, desumanizou os judeus, um conjunto de pessoas que também não foram somente os judeus dentro da sociedade, que esses grupos foram, e os judeus particularmente foram estigmatizados, foram levados para os guetos, foram transportados, foram levados para os campos de concentração, tangidos para câmaras de gás, mortos com gases letais, mas do ponto de vista da violência interpessoal, a tortura que se impôs no Brasil, e que nem se tem conhecimento, inclusive, da extensão dessa tortura, de quantos ela atingiu, da forma violenta como ela atingiu a cada pessoa, e são poucos os mutilados. Lembro aqui o Pinheiro Salles, por exemplo, que contam efetivamente como isso se deu, que mostram a extensão e a violência do que aconteceu no Brasil. Nós vamos ter que estudar isso muito melhor para compreender a natureza desse regime que nós vivemos, para que ele não possa se repetir. E é passando esse acervo, é passando esses materiais que nós temos, que nós vamos permitir à sociedade, que faça a sociedade acadêmica, aos pesquisadores que façam esse tipo de reflexão e de análise. Por fim, mesmo sendo um dia de festa, eu não queria deixar também de fazer, de reiterar nesse dia um pedido que é de todas as comissões da verdade do país. Um pedido que é também de todos os movimentos, dos movimentos por memória, verdade e justiça. Um pedido que nós gostaríamos que o nosso ministro, secretário de Direitos Humanos, levasse à presidência, que é o pedido da criação desse órgão que dá continuidade à Comissão da Verdade e que foi recomendado pela própria comissão em seu relatório. A existência desse órgão é enormemente importante porque é ele também que vai continuar juntando esses materiais de um ponto de vista mais nacional, dos locais mais recônditos do país, fazendo com que nós não contemos uma história que seja a história das grandes capitais onde ocorreu a repressão, mas que seja uma história do que o Brasil viveu, não só o Brasil das cidades, mas também o Brasil do campo. É fundamental que haja esse órgão de segmento porque nós sabemos, a própria indicação desse órgão de segmento relata, recorda, assinala que esse órgão é importante para continuar o trabalho que deveria ser feito a respeito do que sucedeu com os trabalhadores do campo e da cidade, com as populações indígenas e dar realmente um sentido nacional ao que nós vínhamos pesquisando. Então, eu peço ao nosso ministro que não esqueça de levar esse nosso pedido que eu apresento, representando, não é supostamente, é com a certeza de quem tem sido procurada, reclamada, muito requisitada para que faça, para que encaminhe esse pedido nos locais onde vou e no local onde vivo também, onde recebo dezenas e dezenas de telefonemas nesse sentido. Então, a reclamação realmente, uma reivindicação muito sentida que eu espero que o nosso ministro leve à presidência, porque é a pessoa mais adequada hoje para ter esse... para encaminhar essa demanda à presidência. Obrigada.